O que ela está inventando, Tony? Cara, estou até preocupado, Anderson. De o quê? Minha mulher resolveu fazer umas tatuagens agora. Pronto. Não, eu falei. Virou dos manos. Não, eu não entendi, cara. Cheguei para ela e perguntei o porquê disso aí. Ela fez o quê? Um dragão? Uma flor? Não, ela fez dentro das coxas, assim. O quê? Do lado ela escreveu Feliz Natal e do outro Feliz Páscoa. Daí eu disse assim, mas você está maluca para unhar essas tatuagens? Por quê? Não, você está sempre reclamando que não tem nada para comer entre a Páscoa e o Natal. Eles vão seguir, não é? Se não bloquearem nós dessa vez. Já que o assunto está meio por esse caminho, o vizinho nosso, outro dia, foi para a cidade fazer uns negócios, e ele era desses meio ligeiros, digamos assim. Estava por lá, daí ligou para a mulher e disse, vou ter que ficar mais um dia que estou comprando umas coisas aqui. Vou ter que ficar mais uma semana. A mulher disse, pode ficar quanto você precisar. Porque o que você está comprando aí, estou dando de graça aqui no interior. Esse vídeo teve o apoio de Cegna. Ô, seu GPS agrícola! Tchau!